Essa galera é cruel, bicho, confiar neles. Todo mundo sumiu, a gente tá aqui no meio do mato, daqui a pouco tá escurecendo. Aí eu quero ver, não tenho nem pra onde ir, não sei que rumo aqui. Porra! Tá meio descampado aqui. Eu não gosto muito, sabe por se chove? Negócio de raio não é muito bom não. Raio é cruel, afimorou. Pô, tô apertado pra mijar. Cuidado, pra mijar onde? Cuidado, essas árvores sempre tem uma cobra, alguma coisa. Cobra só a mijar. Ah, é, tá. Só a mijar. Que foi, cacete? Que foi? Uma cobra, pô. Ficou minha penha. Eita, pô, cadê? Mostra aí. Mostra aí. Eita, eu nunca tinha visto uma cobra ficar outra cobra. Porra, não faz graça, tá doendo, pô. É, com essa cobra, deve ser uma cobra bicha, é isso? Me ajuda, pô. Deixa eu ligar pra doutora Cipimba aqui. Só ela pode me ajudar. Caramba, acho que é engraçado, ué. Tirando o fato que ele pode morrer. Alô, doutora Cipimba? Pois não. Tudo bem, doutora. É o seguinte, eu tô com um problema, olha só. O que acontece quando uma pessoa é picada por uma cobra? Qual é o procedimento a se fazer? Ixi, de cobra? Tem, tem um procedimento sim. Você vai ter que pegar com as duas mãos o local e chupar muito, chupar bastante até retirar todo o veneno. Não tem assim outra saída? Não tem outra saída, só tem esse procedimento. Bora! Tá bom, tá bom. Tá certo. Obrigado, então, pela informação, doutora. Obrigado, obrigado. Câmbio, desligo. E aí, pô. O que a doutora disse? Ela disse que tu vai morrer.